O CEM atua desde o ano 2000 no fomento e ao empreendedorismo e a inovação, tendo como entidade gestora a Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha e conta com o apoio do SEBRAE e da Prefeitura Municipal de Marília. Atualmente, mais de 40 empreendimentos de base tecnológicas estão instalados no CITEC Marília, nos modelos de pré-incubação, incubação e pós-incubação. Toda essa infraestrutura oferecida faz com que mais de 80% das empresas continuam funcionando após o período de incubação. Esse é um dos grandes diferenciais de um empreendimento, de um empreendedor vir para espaços ou ecossistemas de inovação e empreendedorismo como o CITEC Marília, que contempla toda a estrutura do Univem, de mão de obra, de professores especializados, do Innova Space Co-Working, que é o único espaço de co-working mantido por uma instituição do ensino do Estado de São Paulo, focada em startups. A incubadora de empresas, o CIEM, que tem mais de 20 anos de atuação aqui na região de Marília. Esse arcabouço de serviços, esse sistema de apoio ao empreendedorismo, faz com que mais de 80% dos empreendimentos que aqui se instalam continuem funcionando após 3, 5 anos, que é um número muito maior, um percentual muito maior que uma empresa que não faz parte de um espaço de incubadora como o nosso. A Persis é um exemplo na prática. A empresa de Juliana Marega foi uma das primeiras a ingressar no sistema de incubadora. Graduada há 5 anos, a empresária só tem a agradecer por todas as mentorias recebidas nesse período. Minha formação, eu sou cientista da computação, sou uma pessoa, pelo menos era, muito técnica. E quando eu submeti o plano de negócio aqui no CIEM, eu vim em busca realmente de criar um perfil mais de gestão, de administradora, de conseguir mapear os próximos projetos, o futuro. Então, isso foi um diferencial, como eu passei na seleção, fiquei dois anos incubada e hoje já sou uma empresa graduada, já há alguns anos. E isso me formou, isso fez eu ter essa visão de mercado, esse crescimento e hoje já tenho uma equipe, que na época comecei do modo enxuto, praticamente sozinha, e agora já tem equipes para me apoiar e fazer escalar os projetos que a gente tem internamente. Segundo dados do Elf, são 80% das empresas que permanecem no mercado. Como que você avalia isso? Você é uma delas? Sim, eu sou uma delas e conheço as outras, esse dado é de fato, muitas decolaram, eu estou nesse processo também, e eu vejo que é um diferencial, quem está aqui dentro consegue amadurecer melhor suas ideias, errar menos, que é fundamental, deixar de errar é raro, mas erra menos e consegue ir mais longe, com melhor condições de gestão e administração da empresa. Após conquistar o startup Pit Day em 2017, a Pedpharma garantiu o acesso no Inove Space Coworking. No ano passado, o aplicativo foi lançado para a reitoria, professores do Nivem, autoridades e parceiros. Pedpharma era só uma ideia, então o Coworking surgiu para estruturar, essa ideia, num ambiente que você pudesse trabalhar, juntar a sua equipe e ter um lugar que você pudesse visitar todos os dias, com custo barato, isso é importante para uma empresa que está iniciando, e que você pudesse ter uma estrutura para fazer reuniões, para ter uma mesa que você possa trabalhar, um ambiente focado no seu trabalho. O segundo momento era que, durante todo o processo de desenvolvimento da empresa, surgiram vários problemas, dúvidas técnicas que a gente, com nossa aptidão, não conseguia resolver. Então, a gente sempre olhava para o lado e achava alguém aqui no Coworking mesmo, que tinha a habilidade que você precisava. Então, numa conversa, num café, a gente acaba resolvendo um problema. Ou por uma troca de ideias que a pessoa te dava a solução, ou a pessoa mesmo se dispunha a pegar aquele problema e resolver ela mesma, que já aconteceu várias vezes. Inclusive, o nosso desenvolvedor atual, que é o William, a gente descobriu ele aqui no Coworking. A gente estava com um problema de desenvolvimento, não tinha pessoal para isso, e a pessoa que estava do nosso lado, fazia algum tempo, a gente acabou conversando com ela, ele entrou para a equipe e virou um sócio hoje. Então, foi graças ao Coworking que a gente tem o sócio, que é o desenvolvedor pleno da empresa. A startup de Andresa Vasconcelos também está buscando as mentorias oferecidas no Inove Space Coworking, que o espaço contribuiu para o crescimento da empresa. Muito. Através também das mentorias, nós podemos melhorar o desenvolvimento da empresa, ver o que falta para atender o cliente melhor. Segundo os empreendedores, o Inove Space Coworking, além das mentorias, possibilita usar a criatividade que o espaço físico oferece e interagir com os demais profissionais da área. Sim, um espaço descontraído, alivia um pouco aquela tensão de ter que só trabalhar. Então, um espaço descontraído é uma coisa bem diferente e inovadora até no meio de trabalho hoje. A mentoria é muito importante, inclusive, a nossa mentoria jurídica, oferecida pelo escritório parceiro aqui do Inova, contribuiu muito com o desenvolvimento do produto, porque a gente lançaria uma versão equivocada e que não estava nos termos adequados da lei. Então, com essa mentoria já serviu para resolver muito isso. A gente usa muito a mentoria também financeira e de marketing, porque elas nos ajudam a desenvolver assuntos mais aprofundados nesses setores. E, além de tudo, quando você precisa descontrair, tem um ambiente de jogos ali que você pode dar o que a gente chama de descompressão, que é sair do ambiente de trabalho e focar em algo mais lúdico, interativo, para que você possa voltar com a mente mais limpa quando você vier na sua mesa de trabalho de volta. Aqui também não é diferente. A gente contrata. Entre nós, amigos, empresas daqui mesmo do bloco, a gente troca mão de obra, troca cliente, um ajuda o outro a vender, um complementa o serviço do outro. Para alguns seria a concorrência. Para a gente, a gente põe um ponto de equilíbrio e cresce junto. Vende junto, dá manutenção junto. É bem bacana, bem saudável. A inovação, Cabral, ela parte de boas ideias. Ou seja, a criatividade é um insumo para a inovação. A inovação, ela se difere da criatividade porque é quando você implementa essa boa ideia e isso gera um resultado para algum negócio, para algum mercado. Esse espaço, o Innova Space Co-Working, ele estimula a criatividade. É um espaço que também traz um modelo de descompressão, porque aqui os empreendedores ficam o dia todo trabalhando, tirando suas eras do papel. Então, ele tem um espaço de games, ele tem um espaço fitness, espaço de coffee, de alimentação, em que ele pode passar o dia aqui num ambiente colaborativo, compartilhado e de estímulo à criatividade. Além de coordenador de ambientes de inovação e TI, Elvis Fusco assume a Pró-Reitoria de Inovação e Desenvolvimento Institucional criado recentemente pelo Centro Universitário Eurípides de Marília. O Nivem, ele tem sido nos últimos anos protagonista no estado de São Paulo como instituição inovadora. A transformação digital, que é um conceito hoje muito presente na indústria 4.0, na área industrial, na área do comércio e serviço. A transformação digital é um conceito muito incipiente ainda nas instituições de ensino. Porém, no Nivem, nós temos trabalhado isso há alguns anos. A criação do Citec Marília e do Inova Space Co-Working é a materialização de uma estratégia que a instituição tem tido nos últimos anos, de colocar a inovação tecnológica, o empreendedorismo digital e a tecnologia como pilares de formação acadêmica em todas as áreas, em todos os cursos, tanto na modalidade presencial, EAD, no âmbito da graduação, quanto da pós-graduação. Bom, esses processos inovadores que a instituição tem trazido, agora estão, esses processos inovadores de transformação digital, agora estão sob a pró-reitoria que foi criada. Então, essa pró-reitoria de inovação e desenvolvimento institucional, ela foi criada para embarcar todos esses processos, essas ações que a instituição hoje lidera no interior de São Paulo, e também para potencializar novas ações. Nós temos vários projetos, a partir de agora, com essa pró-reitoria, para inovar na formação profissional do aluno, inovar ainda mais, para ampliar os espaços de inovação, como a criação do parque tecnológico, que está sob o âmbito dessa pró-reitoria, e de trazer esse modelo de trabalho, esse modelo de relacionamento com o mercado de trabalho, que é um modelo totalmente novo hoje, da indústria 4.0, da economia 4.0, trazer para a sala de aula. Então, essa pró-reitoria tem o objetivo de, em conjunto com as pró-reitorias de graduação, de pós-graduação, fazer uma transformação digital no ensino aqui de Marília e da região. O novo órgão superior da reitoria, objetivo abarcar uma série de projetos, planejamentos e execuções que o Univem tem realizado ao longo dos anos, com enfoque na inovação tecnológica, no empreendedorismo e na transformação digital. O objetivo é de desenvolver novas competências no aluno na questão da inovação, trazer inovação tecnológica no âmbito da educação, da extensão, da pesquisa, ampliar a atuação do nosso aluno no âmbito da inovação tecnológica, trazer a questão do empreendedorismo para a sala de aula, ou seja, ampliar ações que nós fazemos já há alguns anos, ampliar essas ações para que a instituição continue sendo protagonista, continue liderando esses projetos no interior de São Paulo e sendo a única instituição no Estado a manter ambiente de inovação e empreendedorismo totalmente associados, esses ambientes, à formação do aluno. Segundo explicou o pró-reitor, todos os projetos que existem hoje e os que venham a existir vão estar sob essa nova reitoria. Essa pró-reitoria vai permear todos os cursos, então todos os nossos eventos esse ano vão ter grandes mudanças, atividades acadêmicas já começaram a ter várias alterações e ampliações de ação, e no nosso Semana de Tecnologia da Informação a gente deve trazer grandes personalidades da área de inovação do país, continuar com a integração com o mercado de trabalho. Hoje nós temos dentro do Univem mais de 50 empresas de alta tecnologia que empregam os nossos alunos e que também são criadas pelos nossos alunos. Hoje o Univem está numa posição de formação acadêmica única no Estado de São Paulo. A gente não encontra uma instituição que coloca esses ambientes, essas ações, essas práticas de formação acadêmica e profissional à disposição do aluno desde o primeiro ano. E essa pró-reitoria vem para ampliar essas ações e colocar o DNA da transformação digital desde a sala de aula, passando pelo administrativo e os professores. No quadro Café com Pipoca, Toshi Uito entrevista o diretor-geral da TREI, o Ivens Marques. Em 2005, eu fazia o Univem, eu descobri o projeto da incubadora de empresas. Música Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Univem Breda Sistemas Unimed Marília Colégio Cristo Rei E Produtiva Assim JDP Energia Solar C&M Corretora de Seguros Azeitona Preta.com Fermam Toque Bordados Academia RCR Sports Magno Gás Magno Gás Revendedor Autorizado Consigás Centro Automotivo Porto Seguro Amarilha Co-Found